O vídeo de hoje, né, é o vídeo, é domingo de eleição, né, como eu falei com vocês, é, hoje o dia vai ser o domingo corrido, porque nós chegamos agora do, da votação, esse ano tá sendo um pouquinho diferente, eu não sei se vocês notaram isso, tá muito cheio, houve muitas pessoas idosas indo votar, então assim, pessoal, esse ano parece tá assim, bem patriota mesmo, todo mundo, né, querendo lá dar o seu voto e tá super certo, né, porque isso faz toda a diferença, isso impacta muito na vida da gente, quem nós colocarmos lá vai, vai impactar na nossa vida de alguma forma, mas aí como a gente chegou, eu cheguei muito tarde, agora eu não vou mexer com a mousse, não, a gente vai fazer um churrasquinho e assar uma carninha ali em cima na casa do Sandro, eu vou fazer um arroz e uma salada, o básico mesmo, né, e vou mostrando pra vocês um pouquinho desse dia aí, tá bom? Aqui, o Enzinho já tá lá nadando, ó, Enzinho, dá um oi aí pras meninas. Oi, gente! Olha lá, o sol tá muito quente aqui, ó, quente. Vou fazer um arrozinho aqui agora, né, e uma salada. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí